Mesmo com medo, haja, da Joyce Meyer. Ah, um livro maravilhoso, hein? Pra quem tá acompanhando aqui, tá? Aprendendo a lutar mesmo com medo, mesmo com insegurança. Age, porque sabe que Deus, o Senhor, é conosco. E quando Deus é conosco, pode o inferno inteiro se levantar. Pode três mil, o inferno inteiro se levantar contra nós. Quando Deus é conosco, quando Deus tem um plano na nossa vida, nada interrompe, nada, nada pode atrapalhar. O Senhor vai na... Ele diz, vai e eu serei contigo. Quando a gente vai, Ele vem junto, Ele vem junto, Ele vem junto. Cada passe Ele vem, cada passe Ele vem, cada passe Ele vem. É maravilhoso. Livro muito bom. Ele é que tá aqui, tem vários livros já no canal. Se você quiser curtir, compartilhar, deixar um comentário no vídeo. Faça isso, porque ajuda com que outras pessoas visualizem. E aprendam a mesmo com medo agir. E sair da mesmice, sair da derrota, sair da estagnação, sair daquilo que aprisiona. Sair dos vícios, sair das tristezas, das dores, das doenças. Porque ela vai agir. E quando nós agimos, porque a Bíblia é oração. Orar e ação. A gente ora, mas daí a gente age. Eu, muitas vezes, logo que eu me converti, eu só orava. Eu achava que Deus ia fazer tudo. Então, eu orava, orava, orava muito. Mas, nada acontecia. Nada. Porque eu tava só na orar. Orar. Faltava a ação, oração. Faltava a ação, o agir. Então, quando eu aprendi que eu tinha que tomar a minha atitude e agir. E Deus iria comigo. A minha vida mudou. Mudou por completo. Graças a Deus. Não é fácil, não é para os de ânimo doble, não é para os fracos. E mesmo a Bíblia diz que Deus não é com os envergonhados. Ele não é com os fracos. Ele não é com os tímidos, né? A Bíblia diz com os tímidos. Na verdade, são os envergonhados. Ele não é. Ele é com os valentes, com os corajosos. Que mesmo com medo, mesmo com medo, eles agem. Eu tenho certeza que muitos heróis da fé, né? Que hoje a gente fala. A gente fala dos heróis da fé aqui. Eu tenho certeza que muitos deles, em algum momento, temeu. Você vê mesmo o Davi, o pequeno Davi. Então, um guerreiro ali, né? Destruiu ali o gigante que ameaçava o exército todo. Ele disse, eu vou no nome do senhor dos exércitos. O pequeno Davi já sabia do mesmo com medo, haja. Ele foi no nome do senhor dos exércitos. Mas, tem muitos salmos aqui. Depois, quando ele é perseguido por Saul, né? Saul se volta com ele. Que ele tem muito medo. Ele clama a Deus. Ele clama a Deus. Ele está apavorado. Ele é perseguido pelo próprio filho. E aqueles salmos ali onde ele... Então, a rainha Esther, eu tenho certeza que quando ela pediu para o povo jejuar e interceder por ela, que ela ia aparecer perante o rei para interceder pelos judeus ali na Pérsia, que hoje é o Irã. Hoje, o evangelho é totalmente proibido no Irã, né? Hoje, cristão e judeu não tem vez no Irã. Ela temeu, mas ela agiu. E por ela ter agido, ela salvou todo o povo dela. Que maravilha, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. O mesmo com medo, haja. Capítulo 8. Vivendo com ousadia. Uau! Esse capítulo aqui promete. Vamos lá. Provérbios 28 e 28.1 Não há falta de poder no céu, e Deus não está em recessão. Ele tem mais do que o suficiente para tudo o que precisamos. Jó disse, eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. Jó 36, 26. Frequentemente, quando nos deparamos com um desafio, ou com uma oportunidade de fazer algo que nunca fazemos antes, perguntamos a nós mesmos se achamos que podemos fazer aquilo. Mas esta não é a pergunta certa. O que devemos perguntar é, Deus, você pode fazer isso? O Senhor não nos pede para fazer coisas. Nos pede para deixarmos que Ele faça através de nós. Posso lhe garantir que você pode fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir, por mais difícil que seja, ou por mais que lhe falte experiência. Se você mantiver os olhos nele, e entender que Ele é mais do que suficiente, não deixe que o diabo roube as suas bênçãos através do medo. O que é impossível para os seres humanos, é possível para Deus. Ver Lucas 18, 27. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Tudo o que Deus tem preparado, criou e mantém pronto para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Esse versículo nos diz que não podemos sequer começar a imaginar o quanto Deus quer fazer por nós, e através de nós, se o amarmos e acreditarmos nele. A fé leva à ousadia, e a ousadia leva ao sucesso. O sucesso é a resposta para o medo. O medo virá, mas a ousadia pode expulsá-lo. Pedro teve de sair do barco para andar sobre as águas. Per Mateus 14, 29. Josué e os sacerdotes tiveram de colocar os pés no rio Jordão, antes de as águas se dividirem. Ver Josué 3, 5, 17. E você e eu, muitas vezes, teremos de caminhar com atitude, enquanto sentimos medo. A cada passo ousado que damos, nos aproximamos mais de atingir o nosso objetivo. O apóstolo Paulo orou para que os crentes de Éfeso fossem iluminados, a fim de que entendessem a grandeza do poder de Deus para com eles. Ver Efésios 1, 18 a 19. Todos nós precisamos fazer isso. Paulo não orou para que os cristãos ficassem livres de desafios ou oposição. Ele orou para que conhecessem e entendessem o poder que estava disponível para eles através de Cristo. Todos nós ouvimos histórias sobre uma pessoa que vivia como um mendigo e que, quando morreu, um milhão de dólares foram encontrados, escondidos no seu colchão. Vamos nos certificar de não sermos como o milionário que vivia como um mendigo, tendo todos os recursos de Deus disponíveis, mas agindo como se tivesse muito pouco. Recuse-se a não fazer nada, porque há poder disponível para fazer qualquer coisa. Deus é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar, conforme o seu poder que opera em nós. 1 Efésios 3, 20. Observe que o versículo diz que Deus faz isso segundo o divino poder que em nós opera. Deus não faz isso por nós. Até entendermos que o poder de Deus, não a nossa força humana, está operando, estaremos limitados a fazer o que pensamos, que temos capacidade para fazer. E pararemos por aí. Mas, tendo Deus como nosso parceiro na vida, tudo é possível. Não apenas é possível fazermos grandes coisas, como também é possível fazer coisas difíceis. Mas, aleluia! Conheço um jovem casal com duas duplas de gêmeos, sendo que os dois meninos mais velhos têm autismo. Fico constantemente impressionada como eles lidam com a situação. Conheço outro casal adorável que tem um filho com necessidades especiais e que exige cuidados quase constantes. Mais uma vez, fico maravilhada com a capacidade deles. Geralmente, olhamos para essas pessoas que enfrentam circunstâncias muito difíceis e pensamos, não sei como você consegue fazer isso. E elas não apenas fazem isso, mas o fazem com um sorriso no rosto. Não reclamo e, embora suas vidas sejam muito ocupadas, elas encontram um tempo para ajudar os outros. Recentemente, ouvi uma mensagem enviada por uma mulher que teve um derrame grave que a deixou com muitos problemas físicos. Sua vida era muito difícil, mas ela insistia em dizer que ela era boa. Como eles fazem isso? Como as pessoas lidam com situações tão difíceis? Às vezes, não consigo passar poucas horas sem reclamar de algo tão pequeno, que chega a ser ridículo. Mas outras vezes, passei por circunstâncias muito difíceis e ninguém sequer soube disso. A nascer os mais próximos. A resposta para essa pergunta é pela graça, poder de Deus. A graça é a capacitação, a habilidade e o favor divino. É Deus fazendo algo por nós ou nos ajudando quando não merecemos. A graça é a unção, o favor de Deus e o poder do Espírito Santo para suprir nossas fraquezas e incapacidades. O apóstolo Tiago diz que Deus nos dá graças. Sobre graça, ver Tiago 4, 6. Em outras palavras, a graça de Deus nunca se esgota, mas às vezes paramos de receber a graça que está disponível para nós. Podemos ter toda a graça que necessitamos e que Ele ainda terá mais do que o suficiente. Deus quer ajudar você. Por que não deixar que Ele faça isso? Recebemos graça através da fé e não através do medo. Poderíamos dizer que a fé é o interruptor que permite acessar o poder de Deus. É pela graça, por meio da fé, que somos salvos. Verifésios 2, 8. E a mesma maneira como somos salvos é a maneira como precisamos viver nossa vida todos os dias. A fé não cumpre as bênçãos de Deus. A fé é a mão que se estende e recebe. O que Jesus pagou para nos dar e nos oferece graciosamente. Para ajudá-la a entender isso, pense em uma lâmpada. O poder que a lâmpada precisa para funcionar está no interruptor. A lâmpada não tem poder em si mesma. Ela só funciona quando está conectada ao interruptor. Quando tentamos ligá-la sem estar conectada e ela não funciona, isso não significa falta de energia. Significa simplesmente que a lâmpada não está conectada. A lâmpada pode fornecer toda a luz de que precisamos, mas deve ser conectada à fonte de alimentação primeiro. Você está conectado? A Bíblia amplificada amplia o sentido da palavra fé em Colossenses 1, 4. Assim, desde que ouvimos a nossa, da vossa fé em Cristo Jesus, o apoio de toda a sua personalidade humana em Deus, em absoluta confiança no seu poder, sabedoria e bondade. Amo esta explicação. Ela me diz que Deus é poderoso e bastante para fazer qualquer coisa. Sabe o bastante para saber como executá-las. e bom o bastante para querer fazê-las até mesmo por aqueles que não são merecedores. Qual é a nossa parte? Depender de Deus, contar com Ele completamente, nos humilhar, pedir e saber que sem Jesus nada podemos fazer. Verso 15, 5. Não somos nada em nós mesmos, mas somos tudo em Cristo. Quando realmente perceber quem você é em Cristo e reconhecer o poder que está à sua disposição através dEle, você não permitirá mais que o medo governe sua vida e as suas decisões. Eu o encorajo a começar seu dia com Deus e entender a cada manhã que você não é nada sem Ele e que é tolice tentar fazer na sua própria força o que precisa ser feito. Você pode se esforçar, mas não vai desfrutar e estará exausto no fim do dia. Deus tem um plano melhor. Ele nos convida a entrarmos no seu descanso, colocando nossa fé nele. O tipo de descanso que Ele oferece não é um descanso no trabalho, é um descanso enquanto trabalhamos. A certa altura do ministério do apóstolo Paulo, Ele disse que se ocupava mais do que todos, mas que não era Ele quem executava o trabalho. A graça de Deus estava operando nele e através dele. Obviamente, Paulo tomava decisões, agia e não deixava que o medo parasse, mas também sabia que nenhuma ação sua era possível sem a graça de Deus. Paulo permanecia conectado. Você e eu temos a mesma oportunidade. Também podemos ter a certeza de nos mantermos conectados ao poder de Deus. Crentes em curto-circuito. Algumas pessoas pedem a Deus poder e graça, mas depois os perdem ou bloqueiam esse favor divino. O que faz com que o poder e a graça que havia neles sofra um curto-circuito? Raciocine desta forma. Quando há um curto-circuito em um fio, isso significa que a energia que deveria estar entrando no equipamento foi desviada para outro lugar, por causa de um problema na fiação. Também poderíamos pensar nisso como um fusível queimado ou um disjuntor desarmado. Creio que isso acontece com alguns crentes, porque se você perde a energia em um aparelho em casa, pode ter queimado um fusível e desarmado um interruptor. E o fusível precisa ser substituído ou o disjuntor desligado para que a energia flua novamente. Em nossa vida diária, se a energia é interrompida, talvez seja preciso fazer uma mudança, porque algo está impedindo o fluxo de força. Uma série de coisas pode causar um curto-circuito no poder de Deus em nossa vida. Há muitos mais do que os três exemplos a seguir, mas creio que você entenderá meu ponto de vista. Reclamação. As pessoas podem pedir poder ou graça para realizar certas tarefas difíceis. Elas o recebem e as coisas vão bastante bem, mas começam a reclamar do que precisam fazer para concluir a tarefa. A graça destina-se a mostrar a bondade de Deus e a provocar ações de graças nos corações daqueles que a recebem. Quando isso não acontece, podemos provocar um curto-circuito no poder de Deus. Se você quer manter o poder fluindo, precisará permanecer grato. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Uma atitude de gratidão foi o que reconheci na mulher que teve um derrame e pregou uma mensagem sobre sua vida boa, embora ela seja dura, na verdade. Mesmo com dificuldades e sem poder realizar muitas tarefas, ela é grata por cada pequena coisa que consegue. Ela não tem muita atitude murmuradora, mas de gratidão. Isso mantém o fluxo de poder entrando em sua vida. Ser grato é provavelmente uma das coisas mais poderosas que podemos fazer. E é muito fácil esquecer de fazer isso. Paulo instruiu aos cristãos a não tentarem fazer as coisas até alguns, como crescer espiritualmente, por exemplo, na sua própria força. O livro de Daniel, no Antigo Testamento, conta a história de um jovem que tinha muito poder. Ele teve o poder para não fazer concessões, mesmo quando sua vida estava em suco. Ver Daniel 1, 8, 6, 11, 12. E teve o poder de se deixar ser lançado em uma cova de leões, confiando que Deus cuidaria dele. Ver Daniel 6, 16, 23. Mas Daniel também tinha o hábito de se prostrar três vezes ao dia, dar graças a Deus em voz alta, com as janelas abertas. Ver Daniel 6, 10. Mesmo quando foi ameaçado de ser comido por leões, ele continuou fazendo exatamente o que sempre havia feito, orar três vezes ao dia, dando graças a Deus. Ele não se acolvardou, nem desistiu por causa das ameaças. Ele era um homem de fé, de gratidão, e essas dinâmicas espirituais lhe conferiam poder. Sentimentos de autopiedade. Sentir pena de nós mesmos quando nos pedem para fazer coisas difíceis pode provocar um curto circuito na nossa capacidade de receber o poder de Deus. Podermos ser poderosos ou ser dignos de pena, mas não podemos ser as duas coisas ao mesmo tempo. A autocomiseração é como a idolatria, pois ela faz com que nós voltemos para dentro e foquemos em como nos sentimos e no quanto achamos que a vida é injusta conosco. A qualidade da vida de uma pessoa depende em grande parte de sua perspectiva. Por exemplo, duas pessoas podem ser surpreendidas com a necessidade de um reparo caro e inesperado. Uma pode sentir pena de si mesma, reclamar e ficar irada, enquanto a outra agradece a Deus porque tem os recursos para o conserto. Embora as duas pessoas tenham o mesmo problema, o problema não determina a qualidade da vida delas, mas sim a perspectiva de cada uma. Sua atitude pertence a você e ninguém pode obrigá-lo a ter uma atitude negativa sobre nada se você não quiser. Embora possa enfrentar algo difícil e aparentemente injusto, sentir pena de si mesmo só vai piorar as coisas. A auto-piedade leva ao desânimo e geralmente à depressão e pode fazer as pessoas sentirem inveja daqueles que não têm o mesmo problema que elas. Você consegue ficar feliz por alguém que está sendo abençoado enquanto você está sofrendo? Ser ganancioso pela glória Algumas pessoas recebem a graça, o poder, o favor, a ajuda e a capacitação e a habilidade de Deus e fazem grandes coisas ou têm êxito em realizar algo difícil. A princípio elas são gratas, mas depois de um tempo começam a receber o crédito pelo que Deus fez. Temos um ótimo exemplo disso no livro de Daniel. O rei da Babilônia se tornou grande devido à graça de Deus e costumava dar-lhe regularmente a glória e o crédito pelo seu sucesso. Mas depois de algum tempo ele construiu um monumento para si mesmo e começou a se banglarear por todas as suas realizações. O resultado foi que ele perdeu o reinado e viveu como um animal selvagem até que finalmente se humilhou e se arrependeu do pecado. Tomar a glória que pertence a Deus definitivamente impedirá o fluir de poder divino em nossa vida. Deus a falou através de Isaías que não daria sua glória a outro. Ver Isaías 48, 11 O apóstolo disse que nenhum homem mortal deveria se gloriar na presença de Deus. Ver 1 Coríntios 1, 29 E Davi disse no Salmo 36, 11 Não venha sobre mim o pé dos soberbos. Quando a soberba perseguir você, corra para Deus e comece a agradecer pela graça que ele lhe deu. A soberba provocará um curto-circuito no poder dos cristãos. É claro que existem muitas outras maneiras de provocar um curto-circuito em nosso poder. Mas qualquer pecado oculto certamente fará isso. Deixe a forte recomendação de que se Deus está tratando com você sobre alguma coisa, arrependa-se logo e obedeça a ele. Deus tem apenas o melhor dos interesses em mente. E seu Espírito Santo está em nós para nos ajudar se o seguirmos com inteligência. Permaneça conectado com sua fonte de poder e você ficará impressionado com o que Deus pode fazer através da sua vida. Parte 2 Fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê esta escada inteira. Martin Luther King Jr. Quando meus medos desapareceram, durante anos permiti que o medo tivesse o melhor de mim. Tinha medo do que algo ruim acontecesse, medo de me magoar e até medo de sair de casa. Mas, acima de tudo, eu tinha medo de aviões. Andei de avião diversas vezes quando eu era mais jovem. Eu ficava bem perto de bem por um tempo, mas depois o pânico se instalava. Meus olhos se enchiam de lágrimas e eu me esforçava para recuperar o fôlego. Quando me casei e tive filhos, parei completamente de andar de avião. Na minha mente, muita coisa estaria em jogo se alguma coisa acontecesse comigo. Felizmente, tenho marido paciente. Para evitar os aviões, pegávamos a estrada mais bonita e dirigíamos por milhares de quilômetros nas férias da família. Depois de dez anos assim, uma chave virou dentro de mim. Eu pensei, Michelle, você quer continuar perdendo as coisas? Você pode continuar cedendo aos seus medos, mas que tipo de vida é essa? Deus é minha força e eu nunca poderia fazer nada sem Ele. Mas Ele me ajudou a entender que não vai me obrigar a fazer nada. Eu tenho de dar o primeiro passo. Pensei, esse primeiro passo vai ser incrível. Planejamos a viagem, compramos as passagens e finalmente o dia da partida chegou. Estava assustada, mas aquilo era algo que eu tinha que fazer, se quiser ser livre. No aeroporto, quando chamaram nosso grupo para embarcar, comecei a entrar em pânico. De repente, o ar da sala foi surrugado. Mas eu me levantei e comecei a andar, passo a passo, até que eu estivesse dentro do avião. Não posso dizer necessariamente que eu gostei daquele primeiro voo, mas eu sabia que o pior havia passado. Pouco a pouco também fiquei mais confiante em tentar coisas para as quais eu sempre dizia não, por causa do medo. Ainda há dias em que o medo tenta parar, mas quando dou aquele primeiro passo, fica muito mais fácil e o meu mundo se expande um pouco mais. Michelle Música Música